O charme está em cada detalhe. Bem no coração do bairro mais universitário da cidade está a aconchegante livraria idealizada pela Eloá e o marido. A proposta é oferecer no mesmo espaço a facilidade de acesso a mais de 3 mil títulos de livros e os serviços de cafeteria. Marta vem aqui desde a inauguração e faz uma pausa para desestressar. A livraria é inaugurada há quase um ano e meio. É refúgio de professores, alunos e apaixonados por leitura. Também foi o local escolhido pelas amigas para uma reunião de trabalho. É bem raro a gente achar um lugar que tem tudo. Às vezes tem muitas cafeterias, mas que não tem um cantinho para a gente trabalhar. Aqui é mais focado, a gente consegue reunir mais tranquilamente. Nos últimos 10 anos, mais de 20 mil livrarias fecharam as portas em todo o Brasil. Nem as grandes redes escaparam. Mas na contramão desta crise estão as chamadas livrarias de bairro, como esta aqui onde nós estamos. E por aqui, a Eloá garante que a crise passou longe, né Eloá? Um ano e meio quase, né? Em funcionamento. Está sendo surpreendente, assim, essa movimentação? Vocês esperavam tudo isso? Está sendo melhor do que a gente imaginava. Com esse pouco tempo de funcionamento, muitas pessoas têm dado feedback, um feedback muito positivo. Eloá também é arquiteta e fez questão de valorizar o imóvel construído na década de 70 por um imigrante alemão. A intenção é fazer o cliente se sentir em casa, seja curtindo a vista privilegiada ou o jardim no quintal. As pessoas, quando elas não estão no trabalho e em casa, elas estão à procura de um espaço aconchegante, que seria o terceiro espaço, né? Aqui, a livraria, a ideia é justamente trazer esse aconchego, a ideia da casa, né? Todos esses cuidados, além de cativar o cliente, renderam à livraria uma posição no ranking das 10 mais bonitas do país. A enquete foi feita com leitores de uma revista de circulação nacional e a livraria goiana é a única do centro-oeste que aparece na lista. Se a gente for observar, a gente está fora do eixo sul-sudeste, então é a única livraria fora desse eixo no Brasil inteiro. Então, para a gente, é motivo de muito orgulho, muita alegria. Quem esteve por aqui pela primeira vez não tem dúvidas de que vai voltar. Aqui é muito tranquilo, é fresquinho e tem livros bem bacanas, então acho que é legal. Pretende voltar? Sim, com certeza.